Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Lise Peixeira, gestora Maria do Socorro, regimitir Carlos Guerra, coordenadora Silvana Pereira, nome Matheus Cacento, Alisa Henriquezzi, coordenador Rumo Albuquerque. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Atenção toda a banda! Sentido! Preparado para voltar! Atenção toda a banda! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Abertura 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma